E os preços de carros novos e seminovos voltam a cair em outubro. A repórter Alessandra Garcia conversou com o empresário do setor. Vamos acompanhar. A lógica do mercado é simples. Mais oferta, menos procura, igual a queda de preços. Nessa matemática, os veículos vêm apresentando redução dos valores da tabela FIP desde outubro deste ano. 0,38% nos novos e 1,12% nos seminovos e usados, conforme um levantamento feito pela KBB Brasil, uma empresa de avaliação e pesquisa de veículos. Cenário que esse especialista em finanças já esperava. Segundo Marcos, o mercado de automóveis sofre atualmente reflexos de uma bolha no segmento dos veículos usados. Nos últimos anos, nós passamos por algumas crises financeiras, inclusive pegando o período da pandemia. Então, atualmente, o mercado está saturado de veículos, inclusive tantos veículos novos como usados. Isso faz com que tenha mais oferta de produtos em prol da demanda e faz com que o preço, de certa forma, caia. Movimento que vem sendo sentido desde setembro por este empresário do segmento de veículos seminovos de Governador Valadares. No movimento agora, nos últimos três meses, a gente já vê que vem retomando, né, antes da pandemia, que era os preços dos carros começarem a cair, né, a tabela dele, ao contempo, passando os meses, vem caindo. E é o que a gente estava esperando. Então, assim, é o movimento mesmo e a gente está aguardando agora normalizar, né, como era antes da pandemia. A gente consegue entender melhor esse processo analisando, por exemplo, o preço de um carro popular mais básico, igual a esse. Até 2019, um modelo igual a esse daqui poderia ser negociado por, em média, 40 mil reais. A partir de 2020, os preços inflaram e esse mesmo carro era negociado por aproximadamente 70 mil reais. Esse valor se manteve e agora, no segundo semestre deste ano, os preços começaram a cair e este mesmo carro já pode ser encontrado por aproximadamente 50 mil reais. Para o empresário, essa oscilação, vezes puxada pelos preços dos veículos seminovos e usados, ora pelos veículos novos, deve ser enfrentada com otimismo. A gente sabe que todo mercado tem seus altos e baixos. Não vejo que isso seja um fato só negativo. A gente tem que se adaptar, né, e essa parte do preço está caindo. Uma parte é fácil, está diretamente ligada ao fator econômico, a economia que a gente está passando. Mas a gente vai ter que adaptar, né, porque, para o lado positivo, os preços mais excessivos, os preços caindo, você consegue agregar, vendendo para algumas pessoas que antes, na pandemia, não poderia comprar, porque o preço já estava muito elevado. Mas a gente tem que se reinventar, né, todo processo a gente tem que reinventar e eu não estou, penso pessimista, apesar do mercado não estar favorável. A gente acha que vai dar bota por cima, sim. A dica principal para quem quer adquirir o seu veículo é pesquisar, né, a gente tem aí esse momento onde os preços, né, tem uma leve queda, então o consumidor precisa pesquisar. Algo interessante também, ele pode entrar no site do Banco Central, pesquisar ali taxas de juros que são geralmente praticadas pelas concessionárias, né, pelas empresas que vendem os veículos. E está adquirindo aquele bem dentro da sua necessidade, né, e com cautela nesse momento. Obrigado.